A ponto de conseguir procurar já os mapas todos, tudo que existe, planetas para se ver, vocês muito facilmente vão conseguir procurar tudo. Esta arma aqui das terras é muito boa, é uma das armas mais prateros vai dar em fazer upgrade, porquê? É uma das coisas que tenho apagado mais que pressa, não por tipo, é uma arma mais oficial, ela é super OP, ela é extremamente forte, é extremamente difícil de vocês, ela evoluiu ao máximo, mesmo sem o modo aumento, é extremamente difícil de vocês não sobreviver, a qualquer planeta. Agora, é certo que também... Já vi o suficiente de Gaspar. Talia... Talvez consigamos obter um download de farsa no quartel general de Gadgetron. ... 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 Quero fazer também aqui para mostrar onde é que estão todas as coisas que vocês coletaram. Está para coletar, quero tentar mostrar onde é que ficam. Não, 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 não. Basicamente só falta de que estão vindo a parar. Assim? Vocês podem sempre a qualquer altura. Passar pelas diferentes localizações. Vai ter muita coisa assim completamente diferente do que vocês já viram. No máximo vocês vão ter áreas quanto vocês quiser. Pelo menos certo. Vocês agora vão poder ir lá. Jogar os selecionáveis quanto vocês chegaram. Máximo. Máximo. Passar. Um. 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 Embora eu acho que este Está mesmo um pouco nós Quero usar um objeto E aí 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 E praticamente Que razão que vocês teriam para ir Para gás para tipo Para pegar este Que a gente já tem Quando vocês Que fazem todas as caixas de ficar a vossa é literalmente o único que poderia levar vocês a voltarem lá vocês podem não ter procurado a carta de rhino agora as únicas cartas de rhino que vai achar um calebro 3 e eu acho que já não tem mais assim e tem lá o parafuso que é um pecido de coletar a única coisa que pode haver assim mais importante tem que chegar todas as cartas de rhino a escurridas e vocês tentarem pegar ouro todas elas é tipo a maior parte das coisas que vocês vão achar quando tiverem a e a procurar o mapa por exemplo aqui ainda falta um parafuso dourado por isso alguma coisa para procurar como disse é tal cena ou eu não procurei bem ou não tinha as ferramentas necessárias para aceder à área onde está esse parafuso dourado e como calebro 3 ia ser algo que eu ia gostar de fazer as missões de história todas do planeta primeiro hoje então duraram tudo com mais calma vou deixar e se calhar para uma outra live a não tem que ser um pouco mais pode fazer as e aí e aí para mim que ela é você que eu tenho que fazer um Normalmente só delegar mais nada além de que por muito que eu queira fazer muito com o vídeo Quero logo 4 ou 5 passos no stream no caso de vídeo é fácil vocês podem dizer vou só fazer Vou fazer só esta área daqui e isto o resto a outra altura É fácil fazer mais do que eu queria se eu tiver que gravar editar se for só gravar Mas gravava o outro e depois ia lançando parte a parte Gosto de ter conteúdo Cabe por ter assim o que eu vou fazer mas que eu vou fazer Sim, sabe por ter o que eu quero Existem algumas coisas, por exemplo, gostava de poder fazer o stream Agora, gostava Para mim é que gostava de fazê-lo Depois Tivesse chance De ter a conseguir A de semana toda de live stream Agora 8 horas 8 horas Tipo fazer aqui Hora de manhã e depois 7 Partido para lá almoço Ao que eu gostar de fazer só Vou fazer logo as 8 horas todas Estar às duas Para lá 9 horas 9 horas 8 horas Da noite Tal que eu não me acordava de fazer Tudo que tivesse sido Mas deve ser Mais ou menos Mais ou menos A maioria A maioria do que eu falo A maioria do que eu falo Depois vai até às tantas da manhã. Eu não era capaz de fazer isso. Era noite ao dia mas. Capaz. Fazer. Acho que é melhor. Estar a fazer isso. Agora acredito. Talvez tivesse mais escrito. Desse. Nesses horários. Mas em termos de. Provavelmente. Se a coisa mais. Estou a avaliação. Tempos de. Talvez vai ser. É. Por isso. Eu. Mais. Mais 40. Desse. 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 E aí E aí 4 horas vai ser mais costumoso ter sempre É tipo Tu acho Vale a pena Ser sentar a ser tipo Tal Depois Vai estar a provocar Estar a fazer É algo que eu não quero Porque eu quero continuar Hoje Que Vou fazer neste momento Estou 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 Um guia Praticamente sempre procurar um guia para saber onde é que eles estão. Os selecionáveis. Quatro vezes. A certa altura. Para saber onde é que estava os selecionáveis. Como é que eu vou buscar os selecionáveis. O que é que os selecionáveis. Ganham esse género. Quase sempre. E procurar isso. Para poder. Contrar as coisas facilmente. Posso já ter jogado o jogo. Posso já ter. Qualquer melhor indica onde é que eles estão aproximados. Os selecionáveis. Mas acabo por ter sempre. Sempre. Ficar um guia. Para os encontrar. Eu acho fácil. É isso que às vezes. Faz com que. Tente fazer uma espécie de guia. Para a maioria dos jogos. Descobre. E depois perdes. Perda-te. Perda-te. A gente perde. A coisa para tentar. Estar. Com o fazer guia. Mais a fortaleza. E depois. Acabo por. A certa altura. Desisto. Este é. Vou ver se está aqui. A carta do Rhino. Não sei onde é que está. Mas isto. Já é mais. Pura. Já é puramente. Está numa posição. Pensa. 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 Será que há alguma coisa. Aqui. Na verdade. Prato de da varanda da varanda daquela parte daquele que está aqui para estarmos pela patáculo o que é isso o prato de ir lá é a primeira vez que a raiva vai lutar por aqui a carta não está por aqui por aqui é onde depois a estar a parte que estava a se referir e é que foi ela que depois era eu a procurar a procurar e fica à vontade volta um 15 paragens para recuperar como se tivéssemos é que é que estou a falar numa por baixo é número a 100% é correto estou a falar um grau só que são é um esse que eu tive é fazer viagens com o jetpack o que é que se lembrar de vir aqui a este edifício a parte de trás aqui é isto para encontrar o carácter da carta da rhino e ninguém literalmente nem se lembrar a fazer a não ser que vocês já soubessem a localização já soubessem exatamente onde ir para tudo mais alguma coisa vocês não iriam estar a fazê-lo a fazer um salto de pé para ali para aquilo é isso é garantido é para ninguém é se lembrar de saltar ali e devolver para não se pôr a carta da rhino ali ao mesmo para testar se vocês estão atentos ao mapa e vocês não têm mini mapa né tem tem jogador capiscardo colecionável ali alerta fizinho colecionável não tem nada ali ou seja eu espero esperto procuram hum colecionáveis sete e e e e Neste jogo. Vai Cooper não mano. Estão a ver. Eu nem sabia que isto é que estava. Achei só por achar. Isso é. Era. O pegue-se de carta. Não está a dizer. Não existe. Mapa. Estou relacionado. Existe. Exatamente. Onde é que pode. Exatamente. Buscar os colecionáveis. Para futurar-lhes. Nada disso. Pessoal seja. Num caixa cega. Para saberem. Onde exatamente. É que tem que ir. Buscar os colecionáveis. Por exemplo. Se eu não tivesse. Uma altura a dizer que era aqui que estava. Para futurar-lhes. Estes. Estão parafusados. Eu lembro que eu até fiquei. Estes. Óbvio. Estes. Quando a gente encontrava-nos ali. O parafusado. Estes. 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 o indicador é só se eu acho é assim podem fazer uma e o que forem fazer tem que ficar o que é que eu tenho uma boa dica e a língua procurar o ir para o liga em inglês tem que usar o o carinho de tradição foi do Google a imagem para o ano seis em seis para poderem ter procurado em inglês a maior parte dos casos são aí é o género por exemplo aquela carta não lembro-me que eu encontrei em vez dizia em Gaspar no edifício perto onde está aqui tem ela é para táctil e vir até o topo eu trazer assim tal também porque eu lembro-me desta parte por causa que foi muito e aqui e até tinha havia o a tela para tácua preso e aqui e depois ir para aqui então o 2 Estes Queremos que ele é para atáculo Tire até ao topo Daquele edifico Par até aqui acima Tire até aqui A parte do meio Saltar Era aqui que ia testar Mas é tipo descrito Existe alguns É que tem Pontos cardiais E o que caralho seja lá pelo meio Depois Como vocês não tem Uma bússola Não tem um mapa Não tem nada Pode ser Espero que Exatamente Isso só serve Para nos orientar Vocês Depois Estão mais Aqui É Para o lado É para atáculo É que se quer É Agora Vocês tem que andar a fazer Na aritmética Atriz Depois aquilo sai bem Depois Descubra Comestível Do jetpack Todo Andaram a correr Para um lado para o outro A tentar achar E na verdade estava exatamente na direção aposta pelo que foram. Depois vocês acabam por ficar num nenhum do jetpack por perto. Andar a saltinhos com lava tentando não correr para depois poderem chegar até a plataforma mais próxima de vocês que tem combustível de jetpack. O que é que é que está a fazer vou tentar. Eu vou juntá-lo até aos separadores que eu tenho e as que eu usei durante a minha gameplay fora das livestreams de outros jogos. Para tentar mostrar-vos onde é que vocês têm que ir para conseguir para futura falta em Gaspar. E depois disso. Vou botar a seguir vamos mostrar onde estão as restantes cartas Rhino antes de Calebo 3. Por exemplo. O Batalha. Acho que pude aqui. O Kitaro. Também pude aí. Pude o Kitaro daqui. O Kitaro. Falta um parafuso decorado. O Kitaro. O Kitaro. E acho que falta a carta do Taino. Talvez consigamos obter um allot de farce no quartel de gelada de gadgetron. se fosse é só no máximo fazer é dados aqui dizer do que é que vai ser na próxima live